Oi gente, bom dia! Hoje a gente vai começar aqui fazendo um trabalho para tentar salvar o caldex dessa planta. Não custa tentar, né? Porque ela tem o caldex, ó gente, ela parece até que é uma muda de estaca, mas não é. Não é muda de estaca. Mas o caldex dela, ele é bem fininho e essa planta, ela teve uma queimadura e eu não vi a tempo, porque essa parte aqui dela, olha, estava virada para o lado do muro e eu achava que estava tudo bem, porque eu só olhava esse lado aqui, ó. Então esse lado aqui dela está perfeitinho, isso aqui é a frente dela, né, que estava virada para o lado onde a gente passa na frente da bancada. E essa parte aqui, olha, era o lado que ficava para perto do muro. Então, olha, aqui começou um apodrecimento, olha, por causa da queimadura, eu acredito. Aí essa raiz aqui, olha, ela já está totalmente apodrecida, já está seca, na verdade, aqui, né? Vou retirar. E aqui embaixo também tem uma raiz, ó, que estava apodrecendo. Mas essa daqui, eu acredito que não tem nada a ver com essa queimadura, porque não está queimada essa raiz. O certo é que a planta já estava apodrecendo, né? Foi um conjunto aqui e eu não vi. E a planta até estava dando sinal, porque eu fiz uma poda e estava demorando muito para brotar. Ela está até podada, olha, eu podei de novo para renovar e eu vou tentar salvar aqui essas raízes, pelo menos as raízes, se eu não conseguir salvar aqui o caudic, porque ele está bem afetado, está vendo? Está bem mesmo, bem queimado. Então eu vou ver aqui o que dá para fazer. Se não, eu vou tirar essa parte aqui todinha, olha, que ela é uma planta enxertada e vou aproveitar essa parte de cima. Não parece mais, gente, o enxerto, porque é uma planta bem antiga mesmo. Essa planta aqui tem, olha, bem aqui o enxerto dela. Parece, normalmente, é um risquinho. Essa planta tem, eu acho que uns seis a sete anos. Aqui, ó, só um risquinho, nem parece, né? Então eu vou começar aqui retirando essa raiz. Ela já está aqui comprometida. Olha aí. Ela já está secando mesmo. Aqui, ó. Dá aí um pedaço ainda dela. E vamos ver aqui o que eu consigo fazer. Essa aqui, ó, gente, essa parte aqui, ela já está podra. Eu vou começar aqui retirando e ver como é que está, né? Qual é a profundidade que está isso aqui. Eu sempre digo para você não cortar a sua planta de uma vez. Vai cortando aos poucos. Porque aí, se a planta não estiver com um apodrecimento tão profundo, você não vai deixar a planta com um corte, né, muito grande. Então a gente sempre vai, olha, tirando aqui aos poucos. E torcendo, né? A gente sempre fica torcendo para que seja superficial. Mas essa daqui eu estou achando que ela já está profunda já. Mas mesmo assim eu vou aqui devagar. Se eu conseguir salvar essa estrutura aqui, é melhor. Eu vou tirando assim, olha, meio que cavando. Eu já vi que o meio dela aqui, olha, ele está bem mole, tá? Então esse meio aqui, ele já está bem apodrecido. Então eu vou colocando aqui, olha, a faquinha assim de ponta. Vou ir tirando aqui esse miolo, ó. Vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Eu não estou limpando, gente, aqui a faquinha, porque aqui onde eu estou cortando toda essa parte, ela está afetada pelo apodrecimento. Agora, quando começar a chegar na parte limpa da planta, aí a gente tem que começar a fazer a limpeza, porque senão você vai contaminando a parte da planta que está limpa, que não está com o foco aí de apodrecimento. Vou dar uma raspada aqui, ó. Para tentar tirar a parte escura. Tirar mais um pouco aqui, ó, dessa borda. Essa raiz aqui para baixo, ela está boa, olha, ela está bem... Ela está bem... Bem saudável. É só essa parte aqui, olha. Eu vou tirando aqui, ó, gente. Tem gente que já chega e vai cortando logo de uma vez, né? Mas eu estou aqui com vontade mesmo, olha. Eu gosto de ter aquelas plantas que a gente... Que a gente consegue salvar, né? Fica com uma história depois para contar. Aqui, ó, mais um pedaço daquela primeira raiz que eu tirei. A gente gosta de ter história para contar. Olha, essa planta aqui quase morreu, mas não morreu. Aqui, ó, gente, como essa parte aqui para baixo, ela não está, olha, com apodrecimento. Olha, eu puxei, ela está soltando a parte podre. A parte que está com apodrecimento, ela está soltando. Deixa eu tentar mostrar um pouquinho aqui para vocês, mais de frente um pouquinho. Fica melhor de vocês enxergarem. Aqui, olha, eu vou tentar ir puxando, que às vezes a planta, ela vai soltando. Aí não precisa a gente cortar muito. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Vou raspando aqui. Olha aí, gente. É um trabalho de paciência, né? Quando a gente quer salvar a planta, tem que ter paciência. Eu vou tentar tirar tudinho aqui, ver se vai ficar uma estrutura que dê aí para salvar. Depois que tiver tudo limpinho isso aqui, eu vou passar a cauda bordalesa. E vou deixar ela desplantada. Desplantada pelo menos aí uns três dias. E depois, quando eu for replantar, se eu conseguir salvar essa parte aqui, eu vou deixar essa parte toda exposta. Não vou deixar embaixo da terra, não, tá? Tem bastante resíduo aqui, ó. Mas eu já estou vendo uma luz aqui no fundo do túnel, gente. Pelo menos aqui nessa parte, né? Vamos ver aqui para cima. A parte que está me preocupando é essa parte mais fina aqui, ó. Desse lado aqui, ela parece que está perfeitinha, né? Mas vai depender da profundidade disso aqui. Aí eu vou tirar aqui, olha, um pouco dessa borda, que aqui vai ficar um buraco, né? Olha aí, gente. Então, vou tirando aqui devagar. Tentando, já tentando dar uma forma aqui, né? Esse vídeo vai ficar meio comprido, mas vale a pena vocês assistirem. A gente nunca sabe, né? A gente tem muita planta, a gente não consegue, sabe, supervisionar todas, assim. Tem um dia que a gente tira, consegue vendo, mas mesmo assim a gente não consegue ver todas, não. E essa daqui, eu só percebi, porque ontem, quando eu fui regar as plantas, eu vi que ela estava tombada. Ela estava tombadinha. Aí que eu virei ela, ao contrário, e vi. E ela fica numa parte que o meu acesso é difícil. Que a bancada, ela é larga. E as plantas que ficam atrás, essa daqui é uma das que ficavam atrás, porque ela é uma planta alta. Então, sempre eu coloco na bancada, assim, as mais altas atrás e as menores na frente, né? Então, isso atrapalhou a minha visão. Aqui, ó, gente. Deixa eu suspender aqui um pouquinho. Aí, ó. Estou conseguindo aqui raspar, né? Já tirei aqui bastante, ó. Mas ainda tem. Ainda tem bem aqui. Então, eu vou aqui tirando devagar. Eu já vou começar a limpar a minha faca, tá? Já vou começar a fazer aqui uma limpeza. Só tirar um pouco mais aqui, já vou começar a fazer uma limpeza, pra gente evitar de passar aí esse apodrecimento pra parte que ainda está saudável da planta. Vou arrumando aqui a câmera. O ideal seria que tivesse alguém segurando essa câmera, né? Me acompanhando aí. Mas não tem. A gente trabalha com o que tem, né? Não adianta a gente ficar reclamando o que não tem. A gente tem que fazer o melhor com aquilo que a gente tem nas mãos. Ficar reclamando das coisas não adianta. Em tudo que você fizer, faça o melhor. Use o que você tiver na hora e faça o melhor com o recurso que você tem, né? Que não dá pra gente ficar parado. Às vezes, as pessoas deixam de fazer alguma coisa, deixam de viver porque ficam esperando tudo ficar tudo ficar do jeito que queria, né? Às vezes a pessoa não começa um negócio porque não tem condições de fazer daquele jeito. Ah, não posso comprar isso pra eu começar. A gente começa do jeito que dá, né, gente? Aqui a gente não tem alguém pra filmar, a gente vai... Olha aí, gente. Tá começando a aparecer aqui, ó. Uma parte mais clarinha. Aqui vai ficar só uma casquinha aqui. Essa parte aqui é a que menos tá me preocupando é essa aqui. Tá bom? E assim... E assim raspando porque a gente aproveita o máximo de tecido saudável, né? Vem aqui, ó, gente. Vai ficar as cicatrizes, mas as cicatrizes é... As cicatrizes é que vai contar as histórias, né? Essa parte aqui, ó, gente, é que tá me preocupando porque o galho aqui ele é fino, olha. Mas vamos lá. Deixa eu ver até onde vai isso. Vamos ver se eu dou uma aceleradinha no vídeo pra não ficar muito... muito cansativo aí pra vocês. Olha aí. Aqui já começou a clarear. Já comecei a ficar com uma pontinha de esperança aqui, ó. Deixa eu puxar mais pra cá, pra perto um pouco pra vocês verem melhor. Agora eu vou começar aqui a limpar, tá, gente? A faca. Vou deixar esse estilete aqui, ó, que ele tá limpo pra eu usar por último. Eu vou começar a parte aqui de higienizar. Então aqui, ó, eu vou começar. Vamos ver. Gente, eu tô fazendo de tudo pra salvar essa parte aqui dessa planta. É uma planta que eu sempre gostei muito dela. Então isso daqui infelizmente acontece, tá? Estamos lidando com vida, né? Então assim como nós, a planta também um dia ela tá bem e no outro ela pode não estar, né? Tirar essa parte aqui. Olha aqui, ela já tá soltando já a parte do acogrecimento. Quando começa a soltar assim é porque a planta já tava começando aqui nessa parte. Ela já tava começando sarar por ela mesma. Deixa eu ver aqui. Tirar mais um pouco. Essa parte aqui ela tá mais grossinha. Eu já consegui uma vez recuperar uma planta que ficou só metade dela. Metade eu cortei. Cortei praticamente ela ao meio. Pouco que não gosta de vídeo longo vai falar mal de mim. Gente, eu não sei fazer nada na carreira. Nada correndo. Tudo que eu faço eu gosto de fazer com calma, com paciência. acho que por isso que eu aprendi muita coisa. Às vezes as pessoas querem aprender mas não tem paciência às vezes de assistir um vídeo de 10 minutos, de 20 minutos. Tem coisa que dá pra gente passar em 5 minutos mas tem coisa que não dá pra gente passar em 5 minutos, né? Deixa eu ver limpando aqui, ó. Tirando com calma aqui. Vou já limpar a faquinha de novo. Se eu tivesse percebido isso aqui uma semana atrás estaria mais fácil, né? Mas eu já peguei ela aqui no estado bem avançado. Aqui, ó, gente. Consegui limpar um pouco, ó. Aqui ainda tem um pouquinho de resquício só que essa parte aqui é onde já tá cicatrizando então essa parte aqui ela não tá me preocupando muito, não. É a parte que tá mais mais fácil de não voltar a apodrecer essa parte aí. Aqui, olha, a parte da casca já tá bem clarinha mas aqui o meio esse âmago, né? Dela ele tá com apodrecimento vindo lá pra cima. E eu não sei até que parte dessa planta aqui que tá esse apodrecimento. Eu vou tirando aqui, ó, devagar. Se ela conseguir se ela conseguir cicatrizar aqui disso que eu tô fazendo eu vou ter que colocar um suporte aqui nela pelo menos no início porque tem muito peso e eu acho que eu vou podar mais esses galhos também pra tirar esse peso de cima porque isso aqui vai ficar bem fino bem fino mesmo. Aqui, olha, eu vou tentar ir puxando aqui esse tecido tentar ir puxando sem cortar pra aproveitar aqui o máximo vou puxando e vou cortando e com o tempo o tecido morto ele vai separando da parte que tá boa, né? Da planta eu acho que eu tô mudando de ideia eu acho que eu vou replantar logo ela só que eu vou deixar essa parte que tá com esse ferimento eu vou deixar ela eu vou deixar ela pra fora, né? do substrato então não vai influenciar tirar mais um pouco aqui, ó tentar tirar essa parte aqui, ó, gente só pra ver se ainda tem mais pra cima ou se pra cá já tá branco parece que vai só até aqui, ó pra cá, pra cima já tá claro então eu vou tirar só até aqui assim se essa daqui conseguir recuperar vai ganhar até um nome vou colocar um nome nela aí eu vou passar, gente, aqui a cauda bordalesa pra quem não conhece a cauda bordalesa é o mesmo sulfato de cobre, tá? que a gente compra aquele dimicupre vocês já devem ter ouvido falar nesse produto o dimicupre que é o sulfato de cobre ele é a mesma cauda bordalesa é um pozinho aí eu vou vir vou passar aqui pra ajudar a secar e ele também ele é ele é fungicida, né? no estágio que tá aqui, gente o fungicida a gente passa, mas já não é mais tão eficaz assim porque a planta já tá muito, né? mas a gente vai tentar aqui até as últimas consequências aqui, ó essa parte aqui tá bem fina eu vou tentar tirar assim vou pegar a cauda bordalesa que eu vou passar aqui pra vocês verem e o replantio dela vai ficar pra um pro outro vídeo porque senão vai ficar muito longo esse aqui já tá longo, né? já tá longo agora eu vou usar aqui o estilete esse daqui eu deixei ele pro final pra gente dar esse acabamento aqui o estilete é melhor é mais afiado vou tirando aqui devagar e cuidado pra não atravessar a planta aqui porque aqui tá bem fino aqui, gente não vai ficar assim bem branquinho bem branquinho porque já tá muito fino aqui se eu raspar mais do que isso que eu tô raspando vai ficar só a casca tá? então eu vou eu vou eu vou arriscar aqui deixar ela ainda assim um pouquinho, né? ainda com essa parte meio que amarronzada o ideal é que quando a gente vai fazer uma limpeza dessa a gente tire tudo tudo, tudo, tudo mas eu vou eu vou apostar aí na cauda bordalesa ver se se ela consegue, né? eliminar esse esse restante de fungos que ainda vai ficar aqui só que se eu mexer mais que isso essa planta não vai parar em pé mesmo assim eu vou ter que colocar um suporte deixa eu só dar uma viradinha pra mostrar pra vocês como é que ficou olha aí tá? a raiz é bem grossa e ficou praticamente só uma casquinha aqui então eu limpei aqui o máximo possível essa parte aqui ela já tá firme, né? se ela não voltar a apodrecer legal aí quando ela ficando boa essa daqui é a frente dela a gente olhando assim, né? parece que não aconteceu nada então vamos ver aí o que eu consigo aqui com essa planta eu vou pegar agora a cauda bordalesa e vou tá passando aqui tá? aqui ó, gente aqui era outra raiz que lembra que eu falei que tinha outra raiz que tava apodrecendo? uma raiz grossa também, ó então eu vou fazer a retirada total aqui, olha dessa raiz grossa essa daqui eu vou tirar ela todinha porque não adianta eu deixar esse pedaço aqui que isso vai ficar feio então eu vou retirar vou cortar aqui, ó e vou deixar só essa aqui mais fina eu vou tirar aqui a gente tenta enquanto tiver vida, né? a gente tenta salvar a planta às vezes a gente não consegue mas às vezes dá certo, né? essa parte aqui ela já tá ela já tá saudável só que não adianta deixar esse pedaço aqui vai que tá um negócio feio, ó então eu vou tirando cuidado pra não cortar essa de cima aqui, ó e nem pra quebrar a outra também que tá aqui que ela tá só numa casquinha, né? não sei se a gente vai conseguir deixar essa raiz nessa planta vamos ver a gente faz o que pode, né, gente? milagre, só Deus que faz agora eu vou pegar aqui o estilete pra me terminar aqui essa parte aqui eu vou tentando dar uma forma já aqui seguindo essa raiz aí que vai ficar ó, essa raiz aqui, ó que vai ficar eu vou tirar toda essa parte aqui pra dar um formato aqui pra ela que seja o que Deus quiser aqui, ó já tô dando uma forma vou tirar depois essa quilha pra deixar seguindo aqui a grossura dessa raiz aqui olha aí, tô tirando agora eu vou tirar essa parte aqui, olha pra não ficar esse negócio aqui assim, parece que tá quadrado, né? eu venho aqui, olha vou tirando tá esculpindo aqui, né? tentando deixar aqui com a estética o melhor possível olha, tá ficando bem legal, ó já melhorou bastante tá vendo como é que tá aquela parte, né? parece uma quilha que a gente já tirou aí aqui, olha eu venho boleando como estou certo e todo esse trabalho aqui venha a valer a pena, né? porque tá dando trabalho eu já tô suada tá dando uma suadeira então pronto terminei aqui olha aí ficou até um negócio bem legal, ó a cicatriz como ficou aqui dessa aqui, ó eu vou tirar só um pouquinho aqui, ó pra ficar mais boleado aqui eu vou passar também a calda bordalesa pra ajudar a secar então tá aqui, gente foi o que deu pra fazer aqui pela planta agora é só ficar na torcida, né? esperando que ela eu vou pegar agora a calda bordalesa pra eu aplicar aqui pra vocês verem aqui, ó, gente isso aqui é a calda bordalesa, tá? tem umas que você vai comprar que ela é um pouco mais meio, mais azul mais verde mas isso daí é normal, tá? de uma marca pra outra muda um pouquinho aí eu peguei aqui, ó uma tampa desses coisas de descartar eu coloquei um pouquinho de água e eu vou fazer uma pasta aqui não tem medida, tá, gente? você vai colocando até dar a textura que você quer deu a textura tá bom, tá? aí eu coloquei aqui vou fazer aqui uma misturinha pra ficar como se fosse um reboco, né? como se fosse ali um cimentozinho digamos que vamos fazer aqui um reboco nela vou colocar mais um pouquinho aqui eu tô fazendo uma medida a mais porque a área que eu vou que eu vou cobrir ela é grande, né, gente? é uma área grande então eu vou precisar de mais produto mas se você for fazer um negócio pequeno só uma raizinha é melhor até você colocar primeiro o pó coloca primeiro o pó e vai pingando a água pingando mesmo de pinguim, de pinguim esse daqui é porque eu ia fazer uma quantidade maior eu já coloquei mais ou menos tá aqui, ó, gente a textura deixa eu mostrar aqui pra vocês olha aqui a textura é essa, olha não é muito líquido, não é como se fosse ali um rejunte olha aí tá? aí eu vou vir aqui é bom você usar uma luva, tá? eu não vou usar porque eu já tô acostumada eu não tenho alergia mas você pode ter alergia do produto aí eu não me responsabilizo, tá, gente? se vocês forem usar usem uma luva pra manusear porque é produto químico, né? se a pessoa tem alergia tem gente que tem alergia até de leite que é um alimento, né? então é bom você vigiar diz o ditado faço o que eu digo e não faço o que eu faço tem vários produtos aí que eu uso que pessoas já me falaram por mensagem que tem alergia de alguns produtos por isso que eu sempre deixo esse alerta aí pra vocês, tá? então eu venho passando aqui, ó rodinho e ele vai secar aqui ele vai formar como se fosse aí uma camada, né? aí a gente vai evitar, tá, gente? evitar totalmente de tá molhando aqui pode molhar não, tá? quando eu vou replantar ela eu vou fazer de tudo pra regar só a parte de baixo mesmo não pegar água aqui nessa parte que tá ainda aberta, tá? aí você passa toda toda, toda, toda a parte que tá ferida da planta, tá? pode passar mesmo à vontade daqui eu vou usar todinho esse produto aqui que eu fiz vou usar todinho aqui eu quero que fique uma camada mais mais grossinha eu vou passar aqui e já termino daqui, gente é só já fazer o replantio só que se for fazer esse replantio como eu já falei pra vocês vou ter que colocar um suporte eu vou amarrar esse suporte antes de levar ela pra fazer o replantio porque ela já tá com suporte porque essa raiz que eu limpei primeiro qualquer coisinha ela quebra porque ela ficou muito fina e ela tem a parte de baixo muito pesada é uma zona mesmo gente, se ela sarar ela não ficou feia não olha com tudo isso que foi feito quando vocês verem ela no vaso vocês vão ver que ela não ficou não ficou feia não, tá? então tá aqui, ó, gente feito aí o todo o serviço aí só vai faltar já o replantio e vamos torcer aí que dê certo porque o trabalho deu muito deixa eu mostrar pra vocês olha aí como é que ficou tá? então é isso, gente grande abraço e até aí o próximo vídeo tchau tchau tchau